Joyce Play Lutador de Vida Eu sou um lutador de vida em busca de melhores condições E já fiz tudo nesta vida, sou pretérito dos tons Fui humilhado, burrado de lama, e hoje conheço as lições E por parência fui ignorado, por falta de finança nesta sociedade Materialista, onde muito obrigado, não adianta E já tentei de tudo, man Em nome dos putos, não me importava o tamanho do lucro E vi o sol a nascer, só procurava entender, boy Essa vida ingrata pra haver uma forma de sobreviver Mas não cheguei a ser um gangsta Muito menos um player, a Deus isso agradeço E tive uma vida de ambulante Carpinteiro, pedreiro, costureiro e ferreiro Apanhei o sol constante E hoje com a vida sou sincero E me orgulho Ver os miúdos a inspirar-se com o que faço E conheço essa estrada Já não faço acidente Luto tanto com a vida Em que não choro o trofeu São minutos que me obrigam Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar com essa vida Até onde eu não pude mais, até onde eu não pude mais Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar com essa vida Até onde eu não pude mais, até onde eu não pude mais É mais um dia de luta, man E a saúde é que importa Logo marcamos mais um passo Pra fora da porta Pra lutar com essa vida Cheio de mistério e surpresa Sem vergonha com a cabeça erguida Já são sete da manhã Horas de partida Luto tanto e não me canso Pra ver o futuro a brilhar Tem gente que lava carros E sungam sem parar Para as maneiras de sobreviver Pra não roubar E luta com a sua vida Mas com prazer E se queres que teu mundo ande Então mostra seu esforço Busca atitude Não mede esforço Ignora os dizer Porque leva-te ao poço Honra os seus prazeres Realizando o seu sonho Não tenha vergonha de nada É o seu futuro afinal A verdade é que a vergonha mata E esvazia a sua mente natural Luto com a sabedoria E não piso ninguém Ergo a minha firmeza Pra chegar ao além O seu ponto de vista Já não me enfraquece E é por isso Que com todos estou bem E vou lutar Até onde puder Enquanto consigo respirar Nada me detém E por isso que luto Subindo a cada grau Com o corpo suado É tão forte Um batimento no coração A cada segundo que respiro Isto mantém-me ativo Pra viver esta vida Vou marcar mais de um passo Com a cabeça erguida Voluntário, voluntário Vou lutar com essa vida Até onde eu não pude mais Até onde eu não pude mais Eu vou lutar Vou lutar Eu vou lutar Com essa vida Até onde eu não pude mais Até onde eu não pude mais Eu vou lutar a troca Até onde eu não pude ir mais Firme Eu vou lutar Vou lutar Até onde eu não pude ir mais Com toda a garra que eu possuo Eu vou lutar Eu vou lutar sempre Eu vou lutar, eu vou lutar